Agressividade, Hanford Me impedem de esquecer Vou dar soa, me maturam como o seu Em todos os dias, quando eu tento me Tudo bom na minha mente E a dor fica mais grande E a pessoa vai torpar a mim Mas me vai sentir assim Talvez será grande, ser constante, ser decretionado Ou talvez ser o lente Que tá mais vulnerável Minha menina, eu me sofrer Derrubou quando eu tô mais vulnerável Mas eu sei que eu também sou assim E que também faço sofrer E se eu penso que a vez Eu vou dar em que está longe de tudo E a fim, ao causar chorar ninguém Eu sou obrigado a viver Com a desilusão contínua De olhar pro mundo E não gostar do que ver E de olhar pra mim E não gostar do que ver Quanto mais perto é o meu Lá me fazer girar Sabe, ser adante, ser constante, ser decretionado Ou talvez eu lentei Que tá mais fundo na minha vida Por isso eu me derrubou Quando eu tô mais vulnerável A desilidade e rancor Ou talvez, ter ser ficção dele É melhor para explicar minha esquerda O que me faz sentir Que vontade de chorar E de voar pra fora Que é a própria essência